O que foi isso? Eu não sei. Estão tirando da gente. O quê? O que foi? Estão dando tiros na inauguração. Eu ouvi tiros e gritos, eu não sei. Tiros? É, você tem que ir, por favor. Tem que ajudar eles. Você vai ficar bem? Vou sim. Vai, por favor. Vai. Aí, vamos ficar abaixados. Ninguém levanta. Tem alguém ferido? Tem alguém ferido? Não, não, não. Tá bom. Nelson, chama a polícia. Tá bom. Vamos lá. Agachados como estamos. Vamos até aquela porta. Gladys, vem. É da polícia? Sim. Estamos sob ataque na Fundação Avante Entrevias. Tá rolando um tiroteio aqui.